Vocês já estão sabendo da nova temporada do próximo número 1 Vila Mix, né? E tem a apresentadora que vai comandar tudo, Mariana Rios. Oi, Luan. Nossa, tem tanta novidade legal pra contar que eu não sei nem por onde começar. Esse ano o programa vai ser ao vivo, com muito mais música e apresentações incríveis. Toda semana a gente vai receber grandes nomes do sertanejo e os candidatos vão se enfrentar em uma batalha de versões pelo direito de representar seu ídolo na final. E agora a decisão tá na mão do público, eles que vão votar no candidato preferido. É ao vivo, dia 7 de novembro, no canal do Vila Mix, no YouTube. Eu te espero lá pra gente descobrir quem vai ser o próximo número 1 Vila Mix. Beba com moderação.